Gente, aqui no Egito, muita coisa é diferente do resto do mundo, como, por exemplo, uma simples gentileza que você aceita de uma pessoa. Você tá ali precisando de ajuda, vem alguém te oferece ajuda e aí você, ai tá, obrigada por me ajudar. Pronto, aqui já é um caos, caso você não tenha a menor noção do que eu vou te contar no vídeo de hoje. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed, oficial, e hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas que quando você vier com o Egito, procure evitar, ou então pelo menos saiba o que está acontecendo, entenda e não deixe ninguém te passar pra trás. A primeira coisa, meu amor, é gentileza. Ai, como assim não vou aceitar a gentileza de alguém? Meu amor, se você tá ali precisando de ajuda e vem um egípcio te oferecer alguma gentileza, ele quer alguma coisa de você. Ou é dinheiro ou é você mesma, entendeu? Claro que tudo tem as exceções, depende do lugar que você tá, do espaço, se é turístico ou não é turístico, se tá no supermercado. Mas até vou dar um exemplo de supermercado. Por exemplo, quando vou eu e meu marido pro supermercado. Eu, quando eu vou sozinha, eu já sei que essa gentileza dele ensacar tudo e me acompanhar até o carro custa dinheiro. Pra mim, tá tudo bem eu dar esse dinheiro. Esse dinheiro não é imposto quanto, mas é óbvio que se você der uma nota muito baixa, o cara te dá aquela medida. Se você não se importa, tudo bem, você dá pouquinho. Meu marido não se importa. Eu me importo, então eu já sei mais ou menos a média do que uma pessoa como eu deve dar pra ele. Uma pessoa como eu, que eu digo o quê? Uma estrangeira, né, meu amor? Quando eu falo oi, eu já tenho aquele oi. A gente quando é brasileira sabe quando a pessoa não é brasileira, que eles também sabem quando a pessoa não é egípcia. Então eu já não me importo, eu quero ser ajudada, não quero carregar peso e tá tudo bem, tá tudo certo. Ele ganha, eu ganho. Mas os egípcios não fazem isso. Minha sogra, por exemplo, quando eu vou ao supermercado com a minha sogra, a gente tá cheia de sacola e eu falo, deixa alguém ajudar. Ela não deixa. Vai eu e ela ali carregando as sacolas. Ainda bem que ela carrega tudo também, né? Ela não deixa só eu carregar. Mas é por aí que o negócio funciona. E aí, se você está numa zona turística, provavelmente, se você for aceitar a ajuda de alguém, por você estar numa zona turística, você ser turista, eles vão cobrar algo em cima de você. E sempre vai ser a mais. Por exemplo, uma pessoa nativa como eu, mesmo eu sendo estrangeira, ele sabendo que eu sou estrangeira, se eu pagasse 10 pounds, você vai pagar 100. E assim, às vezes é uma simples água. Você tá num lugar, a pessoa fala, você tá com sede, quer tomar alguma coisa? Você fala, traz uma água, por favor. Eles vão buscar água lá no Beleléu. Traz a água lá do Beleléu. E aí, quando chega aqui, meu amor, em vez de você pagar 10 pounds numa água, ou 5 pounds, eu não sei quanto custa uma água, você vai pagar 100 pounds. Aí vamos sair dessa parte turística, parte comercial, vamos pra parte ali dos mano a mano. Amizade. Você tava aqui no Egito, passando uma temporada, e aí você fez seus amigos, e aí o amigo quer te levar em casa. Meu amor, não aceite. Se você estiver sozinha, se ele for seu amigo, assim, de muita longa data, tudo bem. Agora, se você estiver sozinha e for um cara que você acabou de conhecer na balada, não aceita. Ele vai te agarrar, vai fazer alguma coisa? Não, não vai. É o mesmo risco que você corre no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Pode acontecer e pode não acontecer, mas no normal, é como acontece no Brasil. O cara vai te levar pra casa e ele vai esperar você convidar ele pra subir. Até aí tudo bem. Só que, se você tiver a pretensão de ter alguma coisa com este amigo, você não faça isso. Você fala pra ele, não, vou pegar meu Uber e vou embora com o meu Uber. Agora, se você estiver com uma amiga, tá tudo bem. Mesmo que ele te leve pra casa, mesmo que você não convide, ou convide até mesmo ele pra subir, não vai acontecer nada por causa da sua amiga estar ali. Pelo menos é o certo que a gente espera, né? A gente espera porque estamos falando de comportamento aqui no Egito. Uma outra coisa também, aqui no Egito não tem motel. Então, assim, se você vai ali querer ficar com uma pessoa que você tá ali curtindo suas férias, aí você quer experimentar comida local, não tem motel. Então, você vai fazer o quê? Você não vai fazer. É o melhor a fazer, é não fazer. Agora, se você quiser fazer, você vai ter que levar o cara pro hotel, vai ter que pagar uma grana. Porque, sim, os caras que você vai conhecer na zona turística, provavelmente, são os caras que não têm dinheiro. São os caras que trabalham ali com aquilo, então eles não têm uma grana pra investir num lugar legal pra ficar com você. Então, meu amor, como não tem motel, eu acho melhor você não fazer isso. Sem contar que o mais importante de tudo isso, aqui, os homens, a maioria deles, não tem o costume de usar camisinha. Assim, eu acho, minha opinião, tá? Não é estatística, não é nada, mas eu acho que existe uma probabilidade muito grande de você pegar algum babado ali que não merecia. Entendeu? Porque não usa, gente. Já falei pra vocês mil vezes, inclusive, quem tá caindo aqui de paraquedas, já deixa like, se inscreve no canal pra ficar sabendo os porquês e as curiosidades aqui do Egito. A gente também tem no meio da semana vlog, tem rotina, tem tudo, mas óbvio que como eu moro aqui no Egito, você acaba vendo umas coisas, assim, inesperadas. Mas voltando aqui pro nosso assunto, gente, Como eles não usam camisinha, porque eles ainda tem aquela base de chupar bala com papel, a não ser que seja uma pessoa muito estudada, viajada, uma pessoa... Gente, desculpa falar, mas é assim que funciona aqui, não é a minha opinião. Mas os caras, classe média alta, eles têm uma probabilidade maior de usar camisinha. Não é que todos vão usar, mas ali você encontra alguns que quando você pede, você entrega a camisinha pra ele, tá tudo bem. Obviamente que você que tem que levar sua camisinha, porque meu amor, provavelmente o mofe não vai ter na bolsa. E aí o fato de você dar uma camisinha pra ele, isso já vai soar muito estranho pra ele. Então se você tem alguma pretensão de namorico com o cara, é melhor você nem fazer nada. Porque se você for e transar sem camisinha, você pode pegar um babado ruim. Ou um babado leve, é um incômodo do mesmo jeito. Se você leva a camisinha, você ferra com a relação, porque ela fala, hum, sinal de alerta. A Mona anda com o quê? Com uma camisinha na bolsa. Se ela anda com uma camisinha na bolsa, é porque ela é uma máquina de fazer amorzinhos. Entende, gente? É assim que funciona. Então essas são algumas, alguns costumes daqui que são estranhos. E aí, meu amor, você vai também ali pra área turística. E aí você tá ali barganhando, você tá conversando com as pessoas. E aí você tá brincando, levando tudo de boca. Você tá de férias, né? Então você tá aqui pra relaxar. E aí, como é no Brasil, a gente brinca com homem, com mulher, a gente brinca com todo mundo. Só que se você brincar muito tempo com os homens aqui no Egito, eles vão te entender mal. Entendeu? Eles já vão achar que você está interessada, que você está querendo fazer alguma coisa. Então brinca menos. Pode até brincar. Percebeu que teve ali uma entrada que você acha, hum, sinal de alerta? Corta. Mesmo que você queira ter uma relação com aquela pessoa. Corta. Escuta o que eu tô te dizendo. É melhor. Vamos falar de novo aqui. Você tá turistano e você tá cheio de doletas na sua bolsa. Você quer trocar dólar. Aqui no Egito, atualmente, enquanto eu estou gravando este vídeo, o dólar está subindo todos os dias. Então assim, no oficial você paga 25 pounds egípcios por um dólar. E no paralelo vai de 30 a 35 pounds egípcios por um dólar. No câmbio negro, tá? Quando você vier pro Egito, você não vai poder gastar o seu dinheiro em supermercado, em mercadinho, vendinha, pagando em dólar. Não. Então assim que você chegar no aeroporto, você já se dirige automaticamente pro câmbio que tem dentro do aeroporto e troca seu dinheiro. Aqui é muito fácil. Tem máquina na rua pra trocar dólar, tem banco, tem em todo lugar. Até mesmo nas áreas mais populares tem essas máquinas, que é máquina, caixa de banco. Você bota seu dólar e ele te devolve o dinheiro do lugar aqui. Só que um adendo aqui pra você, se você quiser ganhar ali um dinheirinho a mais, quando você estiver fazendo as suas compras ali nos bazares, você pergunta pro cara se ele troca. Se você fala assim, eu só tô com dólar, você troca? Se o cara falar, troco, quanto? Por quanto você troca? Você já sabe o preço do banco, você vê. Se ele for te pagar mais, você troca ali, porque aí você vai ganhar umas gorjetas a mais. Você vai ganhar uns trocados bem bons a mais. Se ele trocar pelo preço do banco, é melhor que você troque no banco ou na máquina, porque é mais seguro em termos de dinheiro. Dinheiro falso aqui tem muito? Não tem muito, mas já ouvimos casos de alguns dinheiros falsos aí que apareceram pelo mercado. Não é com muita facilidade que você vai achar isso, mas é melhor se prevenir do que remediar depois. Mas se valer o risco ali, se o cara for pagar muito mais pra você, 10 pounds a mais, que nem no oficial tá 25, no paralelo tá 35, aí você que faz isso. Uma outra coisa é o toque. Não cumprimente os homens egípcios com beijo e abraço, assim, sabe? Quando você conhece o guia, um guia turístico, você já veio pro Egito várias vezes e você já conhece o cara. Mesmo assim, eu já vi muitas brasileiras que vêm pra cá, sem maldade nenhuma, vêm com seus maridos e tudo bem. E quando eu encontro o guia, vai, oi, tudo bem, abraça e beija. Não é legal. Mesmo que ele seja moderno, ele fala a sua língua, ele fala em português tudo, ele abraça e beija seu marido também, aí felicidade, todos somos amigos. Mas quando ele volta pra casa dele, ele vai contar o dia dele pra família dele, ele vai falar assim, você acredita que é a fulana de tal? Minha amiga, me abraça e me beija na frente do marido dela e ele não fala nada? Pois é, gente, porque isso aqui é muito sério. Então, assim, uma questão de respeito com o seu bofio, com respeito, pessoa ali, marido, irmão, até mesmo irmão, ao homem que tá do seu lado, se tiver algum homem do seu lado, não beija e abraça ninguém. E mesmo se você estiver sozinha, não beija e abraça ninguém, porque você vai evitar futuros problemas. Porque por mais que o cara te trate super bem a vida inteira, uma hora que ele vê uma brecha ali, que dentro do raciocínio dele ali, da cabecinha egípcia dele, da mentalidade tacanha dele, ele vê qualquer reação sua, que ele pense que aquilo ali é um sinal pra ele entrar e te dar uma cantada, ele vai fazer. Agora, a partir do momento que você trata ele como um amigo, sem toque nenhum, sem muitas brincadeiras, pensa assim, não é um brasileiro, é um egípcio, então você tem que tratar como se fosse uma pessoa, por mais que você já vem pro Egito há 10 anos, e você tem contato com essa pessoa há 10 anos, você sorri, você brinca, mas tudo sem toque, sem fazer brincadeiras mais picantes ali, sabe, de tipo dar um tapinha no bumbum, gente, não faça isso, porque eu já vi meninas fazendo isso, brincar com o Gui, dar um tapa no bumbum do cara, o cara dá aquele pulo, e aí daí pra frente foi só a ladeira abaixo, o cara foi lá e fez o quê? Começou a dar em cima da menina, porque ela deu um tapa no bumbum dele, eu sei que isso aqui já é um caso bem extremo, bem sem noção, é sem noção pra mim e pra você, mas pra outras pessoas isso é só mais uma brincadeira, então, né, não dá pra gente julgar, falar que é sem noção, é uma brincadeira, pra ela foi normal fazer aquilo, e aí depois ela foi e veio falar pra mim, sou, uma vez eu estava no Egito, e o meu guia que vinha com o meu grupo, ela faz grupos aqui pro Egito, até hoje ela traz gente, bom, aí a partir daquele tapa no bumbum, estragou toda uma amizade, todo um business que ela tinha com o cara, ela teve que fazer o quê? Trocar de guia, e aí um dia, ela conversando comigo, ela perguntou, por que será que ele deu em cima de mim depois de tantos anos? Eu não fiz nada, ela nem tinha noção do que ela tinha feito, e aí eu falei, amiga, alguma brincadeira, alguma coisa você deu pra ele entender que ele podia dar em cima de você, o que que você fez? Ela, não juro, não fiz nada. Gente, porque a gente brasileira, ocidental, seja americana, francesa, italiana, pra nós, pra nossa cultura, a gente não fez absolutamente nada, conversando, pegando, impressionando, eu falei, não, procura aí, vamos falando as brincadeiras, ela, não, uma vez eu bati na mão dele, tá, bateu na mão, hum, é íntimo, mas nem tanto, ela falou, ah é, teve uma vez que eu bati no bumbum dele, eu dei um tapa no bumbum dele, vai, como foi a situação do tapa no bumbum, eles estavam andando na rua, e ela estava ali com a mão nele, com a mão nas outras meninas, porque estavam andando em fila, ela segurando na mão dele, segurando na mão da menina, e uma fila pra poder atravessar a rua no centro da cidade, é complicado aqui a gente atravessar a rua, gente, porque atravessando a rua aqui, os carros vêm, eles não param, você tem que ir, até hoje, eu depois de, sei lá, mais de 20 anos de Egito, eu ainda tenho problema em atravessar a rua, então, eu sempre com o Meg, eu pego na mão dele, e quando eu estou sozinha na rua, ou eu não saio, ou eu espero algum egípcio atravessar, e vou ali, igual um stalker, do lado do egípcio, até chegar do outro lado da rua, ou às vezes, eu simplesmente falo, posso atravessar com você, porque gente, dependendo da avenida, não dá, meu psicológico ainda não absorve isso não, e aí, o que aconteceu, ela falou pra mim, que nesse dia, ela estava ali com a fila do mundo, e aí, atravessaram a rua, quando chegou do outro lado, eles precisaram ir pra uma outra avenida, e aí, o que aconteceu, ela precisou ir, porque ela tinha que comprar um negócio, era só ela e mais uma amiga, e ele ficou no meio dos carros, claro, esperando a chance, pra poder ir, os carros, e ali no meio, quando chegou do outro lado, que eles conseguiram, que ela saiu do pânico, que ela estava, ela fez assim, ah, deu um tapa na bunda dele, falou, você merece um tapa no bumbum, e bateu no bumbum dele, e ela falou, ela lembrando, ela falou, na hora, ela não achou, que aquilo foi inconveniente, mas agora, conversando comigo, ela lembra da cara dele, ela falou assim, que realmente, ele não estava com uma cara relaxada, eu falei, miga, você bateu na bunda do cara, no meio da rua, e além das pessoas ali na volta, tá olhando, como ele é um guia turístico, estando nessas áreas turísticas, ele conhece as pessoas dos bazares, porque gente, isso é outra coisa curiosa, aqui no Egito, não sei se vocês sabem disso, claro que quem vem pra cá, direto com o grupo, sabe muito bem disso, mas aqui, os caras, os guias, eles fazem deal, com os bazares, então, por exemplo, eu sou um guia turístico, eu tenho o meu grupo, eu vou um dia antes, nos bazares todos, visito, vou trazer um grupo tal, tal hora aqui, depois passo tal dia, pegar minha comissão, é assim que funciona, é como se fossem afiliados, entendeu gente? Às vezes ali, a maioria dos guias, eles não ficam cumprimentando, esses donos de bazares, as pessoas, pra você não perceber, e achar assim, ah, eles estão me roubando, e não estão, ali é o dinheiro dele, é o trabalho dele, ele está levando um grupo, ele está andando, e ele ganha pra levar, né? Como eu aqui, quando eu boto o link aqui, de afiliados, eu falo, gente, clica aqui no link, compra, quando você compra, eu ganho uma comissão, e tá tudo bem, é um trabalho, como qualquer outro, e honesto. Então, eles no caso, eles não ficam ali, mostrando que eles conhecem as pessoas, justamente pra não ter, saia justa com os estrangeiros, os estrangeiros viajar, achando que eles estão enganando, então, quando ela deu aquele tapa na bunda, ela fez ele passar vergonha, e ela, acabou abrindo uma porta, uma janela, a casa inteira pra ele, pra ele pensar, peraí, mais íntimo do que bater na bunda, não tem, então ela, sim, ela está afim de mim, uau, vou dar uma hoje, entendeu? Então, gente, isso é muito complicado, tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo a mesma coisa, mas, outra coisa que aqui no Egito, é insuportável, e é comum pra caramba, tem até youtubers, que ensinam coisas desse tipo, como você agir, pra você não fazer, gente, é chegar a visita na sua casa, de última hora, antes de ontem mesmo, eu estava cheia de coisa pra fazer, com esse vídeo aqui, pra gravar, fazer as minhas coisas, fazer outros vídeos, pro meu curso, dali a pouco, chega uma manada de pessoas, aqui na minha casa, cunhado, cunhada, os filhos, tudo sem avisar, e aí, obviamente, o marido já ficou, ai meu Deus, eu falei, ai meu Deus não, agora, a gente tem que administrar a situação, ele, pô, mas sem avisar, e ele estava com os trabalhos dele, também lá no computador, e, a gente teve que parar tudo, pra ficar dando atenção, e é sobre isso, como vocês falam aí no Brasil, e a gente vai fazer o que? Aqui, eu falei, amor, você é egípcio, você sabe, que sim, que as pessoas fazem isso, as pessoas vêm na sua casa, e não avisam, o que que você vai fazer, a respeito disso, você vai mudar toda a cultura, porque gente, o Meghan, ele parece mais brasileiro, do que eu, eu as vezes, sou mais egípcia do que ele, enfim, as pessoas vão sem avisar, chega na sua casa, e ai meu amor, aqui no Egito, tem até uma piadinha, que eles falam, que é bunda pesada, e elas tem a bunda pesada, a bunda delas, não levanta da cadeira, elas não vão embora, gente, e a mulher do meu cunhado, viu a vassoura, falou assim, senhora, você não vai botar essa vassoura, no lugar não, ela foi tirar, para botar lá na lavanderia, eu falei, não, 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 pode deixar a vassoura aí, ou a vassoura atrás da porta, e a porta, está a vassoura ali na cara, e o vassourão, ela falou, mas está esquisito, por que que essa vassoura está aqui, eu falei, não, deixa aí, porque as vezes, entra bichinho de fora, e eu já poto para fora, com a vassoura, ela, ai, mas acaba com a arrumação da casa, parece que sua casa está bagunçada, gente, eu já vi essa vassoura, eu falei, mas você entrou, não estava a vassoura, eu falei, mas você botou aí agora, por que, elas aqui no Egito, ainda não sabem, pelo menos, o pessoal da minha volta aqui, ninguém sabe, aí você me pergunta, a vassoura funcionou? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui para mim, comenta um ponto, se está com preguiça, e verifica, eu amo esse gloss, mas ele gruda, e ele fica com uma coisa esquisita, ai, vou tirar ele, acabei de voltar da academia, ó gente, aí eu dei um truque no cabelo, né, porque se não, vocês não aguentam olhar para a minha cara, dei um truque no cabelo, agora o negócio, acabou tudo aqui, a imagem do negócio, desfocou e focou, bom, enfim, funcionou nada, tá gente, estou brincando, ela simplesmente ficou aí, a vassoura ficou, eu acho que a porta tinha que estar aberta, eu não sei, acho que ela não poderia ter visto a vassoura, me contem nos comentários, se essa simpatia assim funciona, mas o desespero, a gente bota a vassoura mesmo, tá bom meus amores, um beijo e fui,